Ora, boa, sejam bem-vindos a mais um O QUE É OUTDAIR? Bem, Outdair é um jogo desenvolvido pela Miklu Studio, que está disponível na Humble Store por 3 dólares e 29 cêntimos para Android, e estará disponível mais tarde para PC. Bem, Outdair é um jogo extremamente engraçado, em que... nós estamos perdidos no espaço. Bem, eu vou deixar que este jogo... Yeah, tá bem. Vou deixar que o jogo explique o que é que é. Eu vou lendo, como é evidente, com o meu mouse está aqui em inglês, como vos tenho habituado. Estos somos nós. Já agora, são 19 e 20, quando eu estou a gravar isto, sim. Quando eu saí da Cryonics, eu não estava em órbita em torno a Ganymed. Eu não estava nem no sistema solar. Eu estava... Outdair. Pronto, como vocês podem ver, nós fomos... Aliás, nós estamos no meio do espaço, e nós temos que chegar à Terra, de alguma maneira. Vamos jogar, não é preciso ter o tutorial, por isso é que eu estou cá, para vos explicar. Mas nós começamos com uma pequena nave, pequena nave, tendo em conta, e aquele era o nosso objetivo. Nós queremos chegar ali. Nós temos aqui três menus principais. O primeiro é o da nossa própria nave. Temos aqui vários recursos. Temos hidrogênio, oxigênio e ferro. Acho que é ferro, não tenho certeza. É ferro, ok. Para combustível, oxigênio, para nós respirarmos. E para o nosso revestimento, para não levarmos com dano. Aqui temos Space Folder, que nos permite viajar no espaço. Temos um... Ah, não, peraí. O que é isto dá? Space Time Continua Lousa entre os... É, acho que é isto. É, sim. Um dá para... Entre galá... Entre sistemas solares, acho eu. E o outro é dentro dos planetas solares. Temos um telescópio, para vermos mais longe daquilo que conseguimos viajar. Temos uma drill, uma... Desculpa, uma broca, para podermos furar o chão. E um probe, para conseguirmos recolher oxigênio e hidrogênio. Aliás, hidrogênio e só oxigênio não recolhemos. Hidrogênio e hélio. Também conseguimos apanhar hélio. Depois temos esta vista, em que é o nosso nave. Que é esta coisa aqui, que não existe. Temos aqui, neste caso, uma Space Station. Normalmente temos planetas. E a grande estrela, ou que faz este sistema solar. Vamos ver o que é que o nosso Supply Station nos dá agora. Dá-nos fuel, que é ótimo. Depois temos esta visão, que é a visão do sistema solar. Vocês podem ver que eu estou a jogar isto no PC. É por cá, emuladores de androids. Mas eu tenho aqui o meu androide também, se fosse preciso. Provavelmente vou pôr ali o jogo, porque é muito bom o jogo. Mas conseguem ver que se consegue andar para aqui, simplesmente. É isso. É isso que o telescópio faz. Conseguimos ver isto. E esta é o nosso área em que podemos andar. Não podemos andar... Conseguimos andar para ali, porque ela... Não, não conseguimos bolas. Mas pronto, conseguimos ir para duas estrelas. Duas Yellow Dwarfs. Duas Ananjas Amarelas. Eu não percebo nada de astronomia, por isso eu não sei o que é bom e o que é mau. Mas, sinceramente. Ok. Eu estou em frente de um grande shrine. Made de blackstone. É um grande, empty cube. Opened em uma de suas faces. Por um momento, a visão de um grande birdman vem para mim. Eu não entendo... Eu não entendo... Eu entendo... Eu entendo... Eu entendo... Sim, claro que sim. I push the plate. A couple of minutes later, I hear small crackling around and lightning strikes in every place. My ship and I are taken into a storm of static electricity, which slowly fades away. I climb back into the ship and run a maintenance... Mantenção! Check. The good news is that the thing completely repaired my hill. But the bad news is that the electricity damaged my computer. Computer? I think I've lost some data, but what's exactly, let's have a look. You forgot the... Fuck, mas pelo menos ainda tenho certo. Ya, não consigo construir mais uma se a calça varia. Ou se eu decidir mudar de nave. O que é possível? Normalmente ao pé de buracos negros. Por isso é que nos primeiros buracos negros eu vou lá perto. Ok, então temos aqui um sítio onde há metal e o sítio onde há combustível. Damos os dois. Porque estamos no início do jogo e nós temos muitos recursos, por isso podemos fazer isso. Também há alguns planetas habitados. Também há alguns planetas habitados. Que podemos visitar, eventualmente. Ou não. Depende do... Depende de... Ok. Ok. Normalmente eu só gosto de ir até aos 7km porque depois começo a levar dano na minha... Na minha... Drill. A não ser que... Tenha demasiado... Tenho bastante... Oh fuck, isto é pouco. Por isso, como... Pronto. Ou quando isto acontece, quando recolho poucos materiais e eu quero mais. Três. Três. Não compensou. Yep. Agora temos isto para reparar. Mas reparamos facilmente... Porque era o quanto? Era o quanto? Ya. É ferro. Nós temos ferro. Ya. Ok. Estamos a começar bem com uma crise de combustível. Bem, não é propriamente uma crise mas não temos muito. Eu gosto de dizer muito de tudo. Ok. Cada hidrogênio ser... Cada hidrogênio dá dois combustível. Cada hélio dá quatro de combustível. Por isso agora vamos voltar para trás e procurar aqui algum sítio. White Dwarf. Blue Giant. Neutron Star. Neutron Stars eu sei que são boas. Porque já joguei algum pedaço disto. Normalmente... Já. Não vou continuar a ler. Vou simplesmente... Ok. Temos uma Ultra Probe. Isto é um planeta habitável? Isto é um planeta com... Com oxi... Com gás. Peço desculpa. Nós queremos isto. Como é evidente. Ok. Vamos ver se tem mais. Probe. Não importa que deve variar um bocadinho. Ok. Perfeito. Ok. Temos isto. Vamos dar combustível. Porque senão podemos ficar perdidos no meio do espaço. Ok. Já está. Temos aqui ferro para isto. Mais ferro para isto. Já está quase completamente reparado. Ok. Vamos ao planeta habitável. Ou primeiro vamos a esta. Vamos primeiro ao planeta habitável. Porque normalmente também tem metais engraçados. E se tiver metais que eu queira não preciso de ir a outros vídeos. Porque... Para quê? Gastar... Ok. Encontrando-nos com raças. Ok. Temos Omega. Omega dá para tudo basicamente. Eu vou... Sinto-me à vontade de fazer isto. Ok. Ok. Precisamos de reparar. Sem problema reparar. Not enough resources. Ok. Vamos reparar com Omega. Mas Omega é o... Ah... Porquê? Não cago em ti. Oxigênio é sempre bem-vindo. O que é isto? CO. O que é que CO significa jovens? Ah... Cobalt. Cobalt. Eu não sei o que é que Cobalt significa muito sinceramente. Mas carbono nas vezes dá jeito. Neste jogo. Pelo menos. Não sei como é que é na vida real. Muito sinceramente. Ah... Mas acho que vou ter de reparar com... Ok. Eu sinto-me mal. Ok. Sinto-me mal com isto. Porque há uma certa máquina que consegue formar vida. Com a Omega. E eu nunca fiz isso. E eu quero fazer isso. Ah... Vamos até o Yellow Dwarf. Ah... Ok... Just... Ok... Queremos qual? Natal. Queremos o Natal. Queremos o Natal. O Mazron. Ou o Zgodin. Zgodin. Yeah. Perfeito. They call themselves rising... They left our elders. Ok. Muito sinceramente não sei o que é que está a acontecer. Mas agora temos a palavra tecnologia. Aqui demos um sítio com supplies. Espero que seja... De facto não é. Ok. Ok. Vamos simplesmente dar aqui hidrogênio. Porque é o que isto precisa. Hidrogênio? Hidrogênio. Hidrogênio. Posso saber pouco, mas sei algumas coisas. Ok. Vamos aqui. Mais um sítio com vida. Vamos aterrar. Confirmar. Ok. Ah, eu sei. Enconjur Life. Ok. Technology. Evil. Evil. Não. F***. Estava duas vezes evil. Ah, vamos cavar pelo menos. Não, não quero cavar para matar. Muito obrigado. Temos ouro. Temos cus. Temos oxigênio que não precisamos. Temos carbono que também não precisamos. Não temos o combustível. Porquê que não temos combustível? Eu quero combustível. Take off. Yup. Provavelmente nós... Aliás, não. Acho que havia aqui dois. Vamos esperar de não morrer. Precisamos de tirar dez daqui. Ok. Conseguimos tirar dez. Sem problema. Deixa-me ver aqui uma coisa. Ok. Precisamos de muita coisa, mas não temos de nada. Ok. Perfeito. Genial. Probe. Dá-me coisas boas, por favor. Probe. Sim, senhor. F***. Está variada também. Posso tirar isto. O que é isto? Não faço a medida. O que é isto? Conforme. E temos combustível agora. Vamos pôr combustível na nossa máquina. Para nós conseguirmos viajar pelo espaço. Mas se ainda não falei muito deste jogo. É um jogo espetacular. Bem, estou-vos a deixar ver o que é que este jogo é. Por isso que não tenho falado muito sobre o jogo. Mas o jogo é espetacular. Hum... Se faças... Ah, ok. Ainda não tive nenhum problema com ele. A não ser o facto de não conseguir passar porra do jogo. Apesar de jogar isto durante horas. Ah, Telescópio. Temos uma nova tecnologia. Ah, boa, boa, boa. Temos aqui uma nave abandonada. Ah, mas é esta nave. Não gosto desta nave. Ah, o que é que isto tem? Ah, o que é que isto tem? Shattered... Mas tem uma tecnologia muito melhor do que a nossa. Deixa-me lá ver que tipos de tecnologia é que podemos pôr. Temos para Ultra Probe. Mas acho que nós não temos nada para isso. Mas azar o nosso. Basicamente oxigênio temos demasiado. Não precisamos. Vamos levar... Vamos levar isto. E ouro. Aliás, nós vamos pôr já o ouro aqui. Quanto é que eu preciso para ter isto? Ferro, platina e SI. Ok. Ferro isto dá... Ferro dá sempre jeito. Não, não quero Repair. Quero Dismantle. Ok. Dismantle. Temos platina. Temos ferro. Temos SI. Temos ferro. O que é que é SI? Eu odeio-me sentir-me estúpido. Ok. Não sabemos o que é que é SI. Precisamos de SI. Ok. Conseguimos fazer aquilo. Então fazemos assim. Fazemos assim. Fazemos assim. E vamos ficar ainda com menos espaço para transportar coisas. É por isto que eu não gosto desta nave. Mas dá jeito de termos ferramentas boas. Por isso vamos simplesmente usar isto e isto e vamos levar o ferro. Não é? Acho que vamos o ferro connosco. Não. Prefiro levar o ouro. Não. Vamos ao ferro. O ferro dá mais jeito. São este tipo de decisões que é preciso fazer. Irritam-me. Porque são decisões más. Ok. Vamos aterrar. Nesta aqui consome muito menos combustível e... Consome menos oxigénio. E acho que também é ligeiramente mais resistente. Wow. Adoro estas formas de vida muito sinceramente. Ok. Friend. Sim. Nós somos amigos. Ok. Damos ferro. Sem problema. Isto não é que... Não. Não ganhei nada. Filha da mãe. Take off. Não. Não. Cancelar. Vamos pelo menos tirar recursos do teu planeta como é evidente. Oxigénio e carbono. Well. Fuck you then. Vamos nos levantar. Vamos confirmar. Eu quero acabar uma sessão de jogo disto. Neste review. Porque não há outra forma de explicar este jogo. Aliás este jogo explicava-se bem se vocês comprassem e... Oh. Ok. Vamos tirar isto. Confirm e pôr isto. Ok. Não temos telescópio e acho que nós desaprendemos isso. Ok. Mas... Yeah. Mas este jogo só era bem experienciado se vocês comprassem e... Oh. Se... Comprassem. Não. Só se compram jogos. Não se fazem mais nada. A não sei que haja... Demos. Só vê demos. Experimentem o demo porque isto vale muito a pena. Ok. Isto... Ok. Omega. Ok. E aprendemos people. Drill. Wow. Muita coisa. Muita coisa no hotel. Mas muita coisa. Ok. Fuck you done. O que é que eu quero? Quero usar aqui o hidrogênio. Porque nós temos que precisar disto. Ok. Vamos levantar voo. E vamos ver se há aqui alguma coisa com... Gás. Há muitas coisas com gás. Mesmo muitas coisas com gás. Ok. Usar a probe. Vamos lançá-la. Hidrogênio. Espetacular. Agora usamos o hidrogênio. E estamos quase cheios outra vez. Ok. E vamos aqui a este planeta vizinho. Ok. Vamos lançar a nossa probe. Launch 13. Ok. 13 é 26. É burreiro. Telescópio. Ah pois. Agora que estamos sem telescópio. Eu não sei o que as coisas são. Isso é um bocado chato às vezes. Mas acho que fiz uma boa escolha. Uma nave. Qual é que é esta nave? Igual a minha. Ah. Mas menos resistente. Bem feito. Deixa-me ver o que é que ela tem. Uh. Uh. Quero esta coisa. Muito sinceramente. Dismantle. 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 Ok. O que é que eu tenho aqui que possa levar comigo? Posso levar isto. Já lamento muito as próximas pessoas que venham aqui. Mais azar vos. Muito basicamente. Ok. Anything is possible if I find a my life. Ok. O que é que temos aqui? Temos... Deixa-me ver a minha nave. O que é que eu instalei aqui? Ultraprobe. Ok. Ok. Ah. Estupidez minha. Tenho de ir às estrelas. Estrelas é que não... Oh fuck. Estrelas se dão um bocado disto. Ok. 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 Lançar. Treze. Estão a ver? Treze. Dá muito jeito. E aí tu vais ter a vida realmente muito conforme. E estamos a precisar de ferro. Urgentemente. Vamos viajar para outro sitio. Ok. Uhmm. Neste jogo só dá para experimentar. Aliás. Só dá para experienciar de facto como é que é. Quando... Ok. Prendemos 11 de hidrogênio e perdemos 4 de hidrogênio. Ok. Sem problema. Nós temos agora bastante combustível. Mais ou menos. Temos hélio. Hélio dá jeito. Ok. De sequer não dá para ter perdido tanto. Ok. Mas já temos a 99. O que é que há aqui? Aqui só há... Nós não temos... Nós não temos rio para isso. Por isso vamos simplesmente continuar a andar. Ok. Nós precisamos mesmo de ferro. Fuck. Ok. Vamos aqui. Aqui em baixo deve haver coisas para nós. Há pelo menos... Pessoas a viver. Mas este jogo é muito bom mesmo. É bastante mais imersivo do que eu estava à espera também. Curiosamente. Evil. Não. Eu não sou mau. God. I am God. Ok. Tá bem. Ferro. Não. Quero ferro, filhos da mãe. Finish. Vamos... Voar. De aqui para fora. Confirm. Filhos da mãe. Vamos dizer que eu sou mau. Ok. Isto aqui deve ser um... Um braque negro. Digo eu. Não é. Bolas. Os braques negroes normalmente são grandes. Boa. Conseguimos reparar magicamente a nossa... A nossa... Huel. 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 Não sei como é que se diz muito sinceramente. De aqui vamos descer e vamos apanhar ferro. Certo? Por favor. Ferro. Mas precisamos reparar a nossa drill. Ok. Sem problema reparar. Ok. Finish. Vamos dar aqui ferro. Vamos dar aqui hidrogênio. Ok. Vamos escavar mais um bocado porque nós estamos a precisar de ferro. Ferro. Set. Ok. Porreiro. E agora precisamos de levantar voo e ir buscar... Ir buscar combustível. Vamos orbitar. Vamos usar a nossa probe. Vamos lançar a nossa probe. E ganhar 20. Ok. 20 é porreiro. Por que é a nossa ultra probe? Ok. Não interessa. Conseguimos reparar. Ok. Acho que não vamos conseguir sacar mais do que 20 deste sítio. Por isso acho que não vale a pena continuarmos a apostar neste sítio. Vamos continuar a viajar. Ya. Para aqui. Skip. Ok. Estamos a andar devagar. Uh. Throw it away. Ok. Hummm. Ok. Uh. 3 planetas habitáveis. Uh. Isto é estranho. Mas engraçado. Vamos ver o que é que eu sei. Encontro a life. Ok. Nós não conseguimos... People. Approve. Give. Ok. Gostou do nosso gift. Ganho. Deu-nos isto e interferometers. O que é que é um interferometer? Boa pergunta. Uhum. Ok. Won't. Ok. Vamos ver que... Deus do céu. Nós não temos espaço para nada. Mas vamos ver o que é que aquilo faz. Interferometer. Scanning devices allow us to pinpoint each planet orbits a distant star system. Ah. Não é assim tão importante. Mas sinceramente. Pelo menos acho que não é. Vamos cavar este sítio todo. Porque nós estamos a precisar de resources. Nenhum destes. Mas estamos a precisar de resources. Uh. Estamos mais ou menos baixo. Em termos de combustíveis. Este... Este o que é está a demorar bastante tempo. Mas qual é a minha impressão? A música é... É muito boa. É extremamente impressiva. É dos poucos jogos em que eu... Deixei a música acidentalmente ligada. E mantive a música ligada durante algum... Durante o resto do tempo que estive a jogar. Tá bem. Quero ir aqui a orbitar e tirar... Oh Deus do céu. Também não temos isto. Ok. Hmm. Ferro. Se eu usar o Omega aqui dá-me 25. Mas eu não quero usar provavelmente o Omega. Nós não temos um scan. Eu sei. Ok. Lunch Probe. 20. Ok. Porreiro. Isto dá-me 40. 40 é bom. 40 dá para eu andar de um lado para o outro a mexer-me. Ok. Vamos para aqui. E vamos... Deixa-me saber o que é que é preciso fazer para reparar isto. Precisamos de um metal. Ok. Conseguimos. Nós não temos metal. Ok. Vamos ter de aterrar. Ok. Vamos ter de... Tirar ressourças daqui. Ferro. Espetáculo. Ferro. Vamos. Reparar isto. Vamos. Usar isto. Ok. E vamos... Vamos voar. Porque nós precisamos de voar. Nós precisamos de volta aqui para fora e chegar à nossa terra de Natal. Uh. Mas a música é espetacular. Dá-nos um... Faz-nos emergir de forma diferente. Não sei como é que eles conseguiram isto. Ok. Ganhamos oxigênio. Boa. Ok. Temos uma supply station aqui. Diz-me que é... Isto tem... Yes. Tem fio. Vamos usar a Probe. Ok. 7. 7 não é o suficiente. Ok. Vamos ter de usar a Omega. Deixem-me antes disso tentar usar a Probe outra vez. Vamos usar 10 km. De facto, só me deu 3. Mas encontram platina. Ah. Não sei. Não sei. Não se variou. Pelo menos. Mesmo assim não convençou. Ok. Mais 25. Ok. Estão a ver? Omega é espetacular. Omega faz tudo. Omega é o melhor elemento de sempre. E nós já desperdiçámos dois pedaços de Omega. Mas pronto. Ok. Take yellow, white, white. White é bom. Ei. Não me tirem isto de contexto, por favor. Uh. Rocky. Ok. Nós precisamos ir para aqui, de certeza. Fuck. A quantidade de coisas que aquilo consumiu. Deus do céu. Yes. Nós precisamos ir isto tudo. Oh, Deus do céu. Ok. Espera aí. Isto foi substituído pelo... Nós tínhamos ali uma coisa. Eu lembro-me. Eu instalei. Ok. Ok. Temos 80. 80 é bom. Não vamos ser greedy. Vamos continuar a andar. Vamos para aqui. Ok. Ok. Talvez... Não. Nunca na vida conseguimos chegar até ali. Oh, Deus do céu. Eu já tinha encontrado isto de uma vez. My ship approaches a huge and stretch... A minha nave aproxima-se de uma grande e gigantesca construção. É realmente alien. É mesmo alienígena. Muito diferente de qualquer coisa que eu tenha visto antes. Palavras aparecem no meu monitor. Palavras na minha língua? Homem da Terra. Nós estamos a observar-te. Nós somos stalkers. A tua viagem é muito mais do que uma mera... Do que a tua mera existência. Sobrevive. E nós... Abrir-te-emos o caminho para o teu quest. Para a tua aventura... Eterna. Vem para... Vem para... Judges Architect. É uma companhia. Aí encontrarás as perguntas... As respostas às perguntas... Que... As respostas que tu procuras. É só... Não diz lá perguntas em lado nenhum. Ok. Onde é que nós estamos? Nós estamos longe. Nós ainda estamos longe, porra. Pensava que já estávamos mais ou menos perto. Nós estamos a jogar a 26 minutos de Sidney Imper... Aliás, 25 por aí. Coisa assim do género. E... Ainda nem sequer estamos perto. Como podem ver, este jogo dá para bastantes coisas. E provavelmente nós vamos morrer. Uh... Uma nave abandonada. Eu adoro navas abandonadas. Fuck! Ok. Show Cargo. Repair. Repair não. Dismantle. 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 Se quando quiserem dar ferro. Estão à vontade. Ok. E Dismantle. Ok. Temos isto. Temos isto. E... O que é que nós precisamos aqui? Para termos a Ultra Pro precisamos daquilo. Ok. Então vamos meter isto aqui. Vamos meter isto aqui. Vamos meter isto aqui. Vamos meter isto aqui. Portanto, temos de volta a nossa Ultra Pro. Isto. Vamos cagar nisto. E vamos por isto aqui. Ok. Obrigado. Deixe-me ver se há aqui alguma coisa com... Ok. Vamos meter aqui uma Supply Station. Vamos buscar na Supply Station. Fuck! Oxigênio! Ok. Nós precisamos de... De combustível. Para isso vamos buscar combustível. Probe. Lunch Probe. 20. Espetáculo. Ok. Vamos parar de fora. Desculpe. Não. Sim. Ah. Isto doeu-me. Ok. Vamos tirar... Vamos dar isto aqui. E... Ah. Nós tivemos de chegar com 80. Por acaso conseguimos chacar bastante ali, devo dizer. Vamos viajar para ali. O que é que é? Outro gigante vermelha. Ok, perdemos oxigênio, sem problema. Ok, vamos aqui, primeiro, que tudo, exato, e depois vamos ao outro, porque estamos a precisar. Vamos lançar a nossa probe. Ganhamos hélio e hidrogênio, parece-me bem. Vamos viajar para aqui. Vamos aterrar, vamos fazer um buraco no chão e apanhar ferro, muito pouco ferro, mas... Oh fuck, finish, pois, porque eu fui estúpido. Devemos ter feito algo deste género. Exato, exato, e agora escavar. Vamos escavar, vamos escavar, sete, quatro de ferro, ok. Ok, vamos pôr quatro de ferro aqui. Ih, já dá para fazer alguma coisa? Deixa-me ver se consigo furar mais... Ok, eu sei, eu sei, sim, 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 lá, 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 lá. Ok, repair. Mas pelo menos conseguimos mais dois de ferro, para pôr na nossa... Às vezes já é preciso sacrificar para conseguirmos o que queremos. Para além de sacrificarmos o nosso combustível, sacrificamos também um de ferro, mas conseguimos mais, por isso não houve grande problema. Vamos viajar para aqui. Não sei se consigo dar este salto até aqui, nem sinceramente. Ok, tem aqui uma nave. Boa, eu adoro nave. Uh, esta nunca tinha visto. O que é que esta tem? Oh, esta tem muito mais espaço, vamos totalmente dominar esta nave. GeoScan, boa. Shield Generator, boa. Ok, porreiro. Embora consuma mais do que o meu, tenho o pior que o sistema... Hum, tá bem, vamos tomar. A nossa nave era tecnicamente melhor, mas esta tem muito mais espaço para guardar coisas, por isso, para mim é melhor, porque eu gosto de colecionar tudo. Por isso vamos fazer Dismantle de quase tudo o que temos no... Aliás, vamos fazer Dismantle de tudo, por que não? Mais por aí. Ok, Dismantle, Dismantle. Então, vejamos ver o que conseguimos construir de nosso. Porque temos tudo para viajar, certo? Acho que sim. Sim, temos tudo para viajar. Eu devia ter verificado isso antes de tomar esta nave e destruir as minhas coisas na outra nave. Mas não faz mal. Ok, precisamos de dor. Temos aqui uma ultra probe. Temos... Temos mais nada que podemos fazer. Ok. Então vamos simplesmente viajar. Numa nova nave. Mas viajar é a mesma. Ok, e agora já podemos ir entrar em coisas e simplesmente tirar e roubar coisas, basicamente. Roubar elementos. Ou... Atmos, ou... Seja o que isto... São elementos, não são. São elementos. Eu tenho quase certeza que são elementos. Não me tentem enganar. Eu conheço a minha química! Não, não faço a mínima química. Ok, este é capaz de ser o maior. O que é, que eu já fiz. O que me deixa feliz, porque este jogo é bastante bom. E eu estou-vos basicamente a mostrar um nível disto. Um nível que até agora tem sido o meu melhor nível. Peço desculpa. Exato. Ok. Temos aqui hidrogênio. Vamos usar primeiro o hidrogênio. Não. Ok. Vamos viajar para aqui. Para aqui. Qual é que será a melhor? Vamos arriscar aqui. É que nós ainda... Ok. Não consigo viajar. Ok. Isto está a me assustar um bocado. F***. Vou tentar dar a volta maior. Um... Uh, conseguimos um Omega. Boa, isso é bom. Um Omega é sempre bom. Ok. Vamos usar aqui 20. Ficamos quase... A 100. Vamos aqui. Vamos tirar aqui materiais para nós. Porque nós temos de precisar de materiais sempre. Launch Probe. Perfeito. Ok. Estamos com a outra Probe variada. O que é que precisamos? Dois de ferro. Ok. Sem problema. Uh, metemos aqui isto. Metemos aqui isto. Metemos aqui isto. E metemos aqui... Isto. Sem problema nenhum. Vamos tirar agora isto daqui. Ok. E... Vamos seguir para o próximo planeta. Não para o próximo sistema solar. Uh, para o próximo sistema. Mas para aqui. Ok. Ok. Live... Seed live... Oh! Eu quero usar isto. Uh, deixa-me ver o que é preciso. Onde é que está aquela tecnologia? Precisamos de um de carbono. Precisamos de um de... Coisas que não... De planetas de vida. Fuck. Ok. Ferro. Temos ferro. E temos isto. Mas eu quero aquilo. Porque juntamente com o Omega aquilo faz vida. Se não tenho nada. Quase certeza. Bem, não tenho assim tanta certeza. Take off. Confirme. E se nós teremos os deuses deste planeta? Não sei. Mas sinceramente nunca fiz. Eu já vi que havia a possibilidade de fazer. Mas nunca fiz. Queremos ir já para ali. Temos muito combustível. Por isso combustível para já. Não é um problema. Para já. Não é um problema. Por isso vamos... Usar isto aqui. E usar isto aqui. E ainda nos sobra bastante combustível. Ainda temos 46. Mais de 46. Temos 86 de combustível. O que é bom. O que é bom. Vamos continuar a viajar. Ok. Consumimos 20. Sem problema. Um buraco negro. O primeiro buraco negro. Nós não somos espados por lá para dentro. Nós... Nós conseguimos orbitar? Conseguimos entrar? Não. Oh fuck. Bem. Pelo menos eu tentei. Era engraçado. Se conseguíssemos entrar para o buraco negro. Eu não me lembrava qual era a tecnologia que era necessária. Ok. Ok. Recebemos oxigênio. Vamos. Giant. Gas giant. Ok. Vamos tirar daqui gases. Porque já estamos a ficar com a situação de combustível um bocado preocupante. Mas nem por isso. Ok. Ok. Vamos usar o nosso probe para lançá-lo. Ok. Perfeito. Já não temos nenhum problema em termos de combustível. E é isto. O que vocês fazem é uma gestão de recursos. É ver o que é que conseguem usar. O que é que não conseguem. Oh fuck. Não consigo vir já para o lado nenhum outra vez. Como é que eu me prendi aqui? Outra vez. Ah vá. Não é aqui outra vez. Mas aqui. Vamos gastar mais 20. Vamos agora para esta pequena estrela. Não sei se consigo observar alguma coisa nesta pequena estrela. Bem, tem de haver uma maneira não. Digo eu. Talvez daqui para aqui. Ah Deus do céu. Não faço a mínima. Ok. Metal. Ah porque nós precisamos de oxigênio. Estamos a precisar de oxigênio. 20 oxigênio. Ou seja. Ok. É a primeira vez que nós usamos este. Nós temos este oxigênio quase no início do jogo. Fuck. Fuck. Nós precisamos de algum sítio onde conseguimos viajar. Ok. Vamos ter de voltar para trás. What the fuck. Ok. Ok. Sem problema. Nós conseguimos mexermos. Mais ou menos bem. Vamos gastar mais 20. Eu não sei por onde é que é de ir muito sinceramente. Acho que este jogo está perdido. Eu não quero desistir já. Enquanto tiver recursos eu juro que vou lutar. E eu tenho bastantes recursos. Vamos até aqui. Vamos até aqui. Ok. Eu estou agora à procura de um planeta com vida. É só isso que eu quero. Land and take rocks. Ok. Ok. Temos... Ok. Sem problema. Não. Esta aqui não tinha vida. Ok. Vamos agora a esta. Ver se há vida. Eu quero vida. Eu quero carbono. Ok. Lá lá lá. Não há nenhum com vida. Eu ainda não preciso. Bem. Melhor ir recolher. Exato. Probe. Lunch probe. Doze. Não era bem o que eu queria. Mas está bem. Doze abre 24. Não é nada mal. Ok. Nós queremos sair deste mar de zona de coisas. Mar de zona de coisas. Nada mais específico que isto jovens. Mas queremos usar isto aqui. Queremos usar isto também aqui. E podemos usar aqui o ferro. Ok. Deixa-me ver o que é que é preciso para precisarmos de oxigênio e de carbono. Ok. Ok. Vamos para aqui viajar. Vamos até àquela azul. Acho que era azul que tinha três planetas com vida. Não era? Bem. É mais só continuar a certificar-me em todos os outros. Mas acho que era azul que tinha três planetas com vida. E depois disso acho que vou acabar este jogo. Porque já estamos quase nos 40 minutos. Ok. Vamos lá. Ou é aquela azul? Seguro era aquela azul. Não me lembro de coisas. Porquê que eu nunca me lembro de coisas? Ok. Nós estamos a precisar... Uh. Estamos a precisar de combustível. E bem combustível. Vamos aqui. Já temos... Conseguimos levar como porrada. Vamos levar isto. Perfeito e magnífico. Ok. Vamos lançar outra vez. Probe. Mais 7. E valeu a pena. Ok. Isto aqui. E agora vamos usar todo o combustível que ganhamos aqui. E espero que a viagem tenha valido pena. Claro que valeu a pena. Estamos quase cheios. Uh. Ok. Acho que conseguimos chegar até aquela estrela. Seguro é aquela azul. Eu nunca me lembro... Azul não. Amarelo. Eu nunca me lembro qual é que eram os sistemas. Mas... Não. Esta não tinha nada. Vamos até aqui. Viajar mais um bocado. Estamos a ficar sem oxigênio. Mas assim que encontrarmos um planeta com vida, conseguimos recuperar todo o nosso oxigênio. Vamos viajar. Lá, 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 lá. Já. Ok. Era este, não era? Era este espetáculo. Vamos simplesmente até aqui. Vamos aterrar. Confirmar. Ok. Vamos escavar. Sete. Quer carbono e oxigênio. Espetáculo. Carbono, oxigênio e vamos fazer uma tree of life. Ok. Como é que consigo usar isto? Ok. Can transform a rocky planet into a garden suitable for life. Ok. Mas eu agora se... Vou morrer. Não vou. Confirmar. Ok. Estamos tão perto. Mas tão perto. Chicago. Nós não temos mesmo nada. A não ser o Omega. Para nos dar combustível. Fuck. 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 Ok. E se eu... Houve uma vez em que eu consegui ir... Ir a orbitar. Exato. Probe. Ok. Ok. Quatro. Lanços. Probe. Oh. Genial. Ok. Eu só quero ir a um planeta. Agora eu só quero ir a um planeta. Eu sei que digo que só quero uma coisa e depois quero mais coisas. Mas eu sei. Ok. Acho que conseguimos. Temos sessenta e três. Oh Deus do céu. Ok. Vamos lançar outra vez o Probe neste sítio. Probe. Ok. Sete. Sete. Oh Deus do céu. Sim. Ok. Agora sim conseguimos. De certeza absoluta. Ok. Vamos viajar para aqui. Aqui havia planetas com pedra, certo? Acho que sim. Pronto. Isto são várias funções. Nós... Neste jogo conseguimos ter... Ok. Um Rocky Planet. Era isto mesmo que eu queria. Temos várias coisas que fazer. Transform. E agora sou Deus? Esta é a primeira vez que eu estou a ver isto. Muito sinceramente. Nunca vi nada disto na minha vida. Wow. Nice. Nós fizemos aquilo. Awesome. Awesome land. Confirmo. Vamos ser os deuses dele. Oh. Ainda não tem vida? Oh. Oh. Agora estou um bocado triste. Sinceramente. Vapá. Eu desperdicei coisas. Desperdicei quase tudo. Mas pronto. Este é o jogo. Out there. Deixem-me voltar. Até. Quit. Ok. Até o title screen. Para vocês verem. Enquanto eu faço as despedidas. Volto a relembrar. Bem. Já agora. Primeiro. As pessoas que viram 40 minutos disto. Muito obrigado. E se vocês viram 40 minutos disto. É claramente preciso onde ir buscar o jogo. Eu aconselho vivamente. Eu juro que não sou pago por ninguém. Para dizer o que vou. Para ir comprar o jogo. Simplesmente. Peço uma cópia. Eles dão-me uma cópia. E eu dou a minha opinião genuína. Eu já pati horas de jogo com isto. Isto é um dos exemplos. Eu ontem. Ontem. Antes de gravar isto. Estive por aí. Cinco horas a jogar isto de seguida. E é um bocado chato. Porque passaram rapidamente. E eu creio. Tinha outras coisas para fazer para a universidade. Mas este jogo vai. É muito bom. E aconselho-vos a jogar. E se vocês não usarem o emulador. E simplesmente usarem o telemóvel. Ou na vossa tablet. Vocês conseguem controlar. Mais ou menos as coisas. Em termos de gestão de tempo. Principalmente se não. Ou se não estiverem em casa. Para não poderem carregar. Mas volto a relembrar. Que está por 3 dólares em 99. Na Humble Store. Por isso passem por lá. Se gostaram deste vídeo. Subscrevam. Partilhem. Comentem. Deem vossa opinião. E já agora. Importa-se que os vídeos cheiam assim tão longos. E para isto. Gostava mesmo que vocês me respondessem. E gostava de saber também mais uma coisa. Já agora. Se vocês querem mais vídeos deste tipo. Ou mais let's plays. Ou só vídeos deste tipo. Ou só let's plays. E eu ia fazer esta pergunta. No final de todos os meus vídeos. A partir deste momento de gravação. Por isso. Gostava que vocês me respondessem. Porque quero saber o que é que vocês querem. Já agora. Porque são vocês que veem as minhas coisas. Mas agora já me chega de eu estar aqui a falar para o nada. E até a próxima jovens.